Um peixinho estava nadando na beira do riacho despreocupado, quando de repente é chamado pelo escorpião muito aflito. — Ei, peixinho, facilite a minha travessia para o outro lado. Tenho urgência em chegar a outra margem e eu não sei nadar. E o peixinho respondeu. — Ora, seu escorpião, se eu te atravessar, você pode me picar e aí eu vou morrer. — Nada disso, amigo peixe. Se eu te picar, automaticamente eu vou morrer junto com você, pois eu não sei nadar. O peixinho pensou, pensou e disse. — Tudo bem, eu vou te atravessar. E o escorpião, mais que depressa, pula no lombo do peixinho e começa a travessia. Mas, ao se aproximar da margem, o escorpião pica o peixe e, mais que ligeiro, pula para a terra firme. — Agonizando, o peixinho fala. — Por que fizesse isso comigo, escorpião? — O escorpião olha e responde. — É a vida, meu caro. — É a vida. — Cuidado. — Muito cuidado com os escorpiões da vida. — A qualquer sinal de perigo, ligue o alarme. Chame por Jesus. — Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. — Jesus, 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 e nele a gente pode confiar. — Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Sete Lagoas. Avenida das Nações Unidas, 240, bairro Jardim, Arizona. — GanCaruda Assembleia de Deus em Sete Lagoas. — denn ouve queimana aliás. — E isto é o nosso這個 que nos dá. — Se書ou do tripes à Paola, e o nosso que me dificil acontece o nível Iron.